Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura temporal para o signo de gêmeos. Pessoal, a leitura é geral. Várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores que eu sigo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. O Pai Celestial, confie no desconhecido. Confiar, acreditar. Porque a fé é confiar. Ter a confiança de que vocês estão fazendo, estão sendo guiados, estão sendo amparados pelo todo. Pela espiritualidade. A fé move montanhas, né? Guardiã animal, confie em seus instintos. As duas cartas falando sobre confiança. Confiar não só no desconhecido, na espiritualidade de Deus, como confiar também nos seus instintos. nos seus dons, na sua intuição. Naquilo que vocês sentem. Que vocês sabem, de alguma forma, que é real. Eita, gêmeos. Muita confiança, tá? A palavra, a palavra de hoje é confiança. O que mais? Para o signo de gêmeos. Aqui mostra muito vocês dando um passo para um recomeço, tá? Dando um passo em um novo caminho, uma nova direção. O que mais? Gêmeos. Por isso a confiança aqui, né? Nossa, gêmeos. O mundo. Uma nova fase. Uma nova história. Uma nova vida. Vocês começando algo aqui muito grande. Novo. Para muitos, tudo novo. Vocês podem estar mudando de... Geograficamente, né? Cidade, estado, país. Pode estar indo viajar para um novo lugar, né? Um novo país. Morar lá. Mas aqui tem algo muito grande. É um grande passo mesmo que vocês estão dando, tá? Gêmeos. É uma nova história aqui na vida de vocês. Por isso vocês têm que confiar tanto, ó. Há de paus. O início. Aqui mostra foco, determinação, coragem. Mas fala muito desse início. Apaixonante, tá? Empolgante mesmo aqui. Sete de copas. Escolhas. É... Só que fala muito sobre tomar cuidado com algumas ilusões. Porque, assim... Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é lindo, maravilhoso por outro, também vai ser para vocês. Então, assim... Saibam escolher, tá? O que é bom para vocês. O que realmente faça sentido. Seja coerente. Mas, assim... É... Talvez fale para vocês não... Não... Sabe quando... Não vá muito pela cabeça de outra pessoa. Pelo que te disserem. Pelo que te falarem. Nove de paus. Acautela. Ir devagar, né? Aqui mostra muito cansaço. Passaram por muitas coisas aqui. Ó. Agora é o momento de descansar. Nossa, gêmeos. As de copas. O as de copas... O as de copas... Pagem de copas, gente. Os páginas falam das mensagens. Então, pode ser notícias aqui. Boas, tá? Fala de desejos novos. De pensamentos novos. De querer coisas novas também. É que aqui... Fala muito assim. Vocês estão começando uma nova fase. Uma nova história. Algo novo. Então, vocês estão num momento de refazimento. Tá? Alguns de descanso mesmo. Porque vocês passaram muita coisa aqui. Pesada. Tá? Vocês precisam ter calma. Né? É... Fazer uma pausa pra se recuperar. Do que... Das coisas que já te aconteceram. Porque talvez vocês estejam, assim... Um pouco esgotados. Fisicamente mesmo. Mas aqui tem boas notícias. Tem... Essas boas notícias fazem com que vocês queiram, desejem coisas novas. Dez de copas. Ó, gente. Tem essa versão. Quer dizer... Este lado. Que esse é o tarô vice-versa. E tem este. Que é o dez de copas. E dentro dele tá o as de copas. Que fala da felicidade. Né? Porque o dez... É o ápice da felicidade. Mas assim... É o início dessa grande felicidade. De vocês... Assim... Sabe quando vocês estão felizes? Bem... E assim... E tá só no começo. Isso é só o início. Rei de copas. Equilíbrio emocional. É... Bem... Né? É... Mentalmente. Fisicamente. Mas assim... Fala muito de vocês se cuidarem. Né? É... Se priorizarem. Aqui fala muito disso aí. De vocês recuperando as energias. Se refazendo. Se nutrindo. E... E vocês se cuidando mais aqui. A temperança. Que fala da cura. Do equilíbrio. As cartas falando de equilíbrio aqui. Um equilíbrio muito emocional. Quatro de copas. Vocês deixam aqui. Tá? Uma melancolia. Um descontentamento. Sabe? Quando vocês estavam. Porque aqui é passado. Mas assim... Vocês podem estar nesse momento de estar deixando isso. Né? Essa situação toda difícil. Porque aqui já começa vocês. Numa nova fase. Né? Numa nova história. No algo novo. Né? Nessa mudança toda. Vocês deixam pra trás. É... Uma desmotivação muito grande. Sabe? Quando... Quando as coisas não... Não estavam fazendo muito sentido. E agora as coisas começam... A... A fazer. Não só a fazer sentido. Mas como... Sabe quando vocês encontram... É... Não só a motivação. Mas... O porquê... De... Continuar. De seguir. De ter motivação. De ter garra. Ó. Ela aqui. Pagem de paus. A motivação. A garra. Coragem. Cinco de espadas. Que vocês entendem que... Vocês estavam pondo muito na cabeça. Não sei se tinha muita gente falando. Uma pessoa só. Enfim. É... Sabe aquelas coisas que... Vocês... Estão bem. Estão começando. Está tudo assim... Funcionando. Né? Na medida do possível. Tudo seguindo o script. Né? E aí... Tem algumas coisas que a gente ouve. Que desmotiva. Né? Que chateia. Que limita. Que você fala assim... Ah, eu acho que... Mesmo tudo já dando certo. Será que vai? Só que assim... Entenda que isso... É o que outras pessoas... Estão colocando na sua cabeça. Não que vocês são... O que vocês... Ou que vai acontecer com vocês. Então assim... Não... Não se deixe levar... Não dê ouvidos... Ao que disserem... Rainha de ouros. Deixa eu ver aqui mais aqui. Rei de ouros. Tem duas pessoas aqui. É... Não sei se são pais... Se são avós... Se são tios... Mas eu vejo duas pessoas... Que tem muita influência... Sobre a sua vida. Tá? É... São duas pessoas que... Talvez algumas... Alguns de vocês... É... Não vou falar que são dependentes financeiros... Mas assim... Dependem dessas pessoas, né? Mas... É... São importantes na sua vida. Independente se é financeiramente... Emocionalmente... Mas eu vejo que aqui são... Família. Tá? Sejam da família. Mas sejam pessoas que te apoiam, tá? Não são pessoas que te bloqueiam aqui não. Ó... O sol. Talvez essas pessoas aqui te ajudem, te apoiem, enfim... Num novo ciclo. Porque aqui vocês estão começando um novo ciclo. Gente... É isso, tá? Vocês estão começando uma nova fase, uma nova vida, uma nova história. Tem pessoas aqui que apoiam vocês. Gente... A leitura pode ser espelhada. É... Vocês têm que encaixar isso na vida de vocês. É... Tem aqui... Alguém, né? Começando... Uma história nova, algo novo. Só que aqui... É... É... Fala muito de vocês confiarem, tá? Na espiritualidade. Confiarem em vocês. No que vocês sabem fazer. No que vocês dominam. Porque, assim... Vocês estão aqui... É... Começando uma fase... Que é a certa pra vocês. Tá? Vocês deixam pra trás um desânimo, um descontentamento. E agora vocês enxergam... É... Possibilidades e prosperidade nesse caminho novo. Nesse ciclo novo. Ó... Dois de copas. Uma parceria. Não sei se é... É romântica, né? Amor ou se é... É... Financeira, profissional. E o diabo. Aqui... Mostra, assim... Uma parceria, né? O apoio. Não sei em que setor. Em que sentido. Mas aqui o diabo. Fala muito de vocês vencendo. Desapegando de situações. De coisas, enfim. Que não estavam te favorecendo. Nossa, gêmeos. Aqui pessoas com quem você pode contar. E vocês um novo caminho. Uma nova história. E assim... É o caminho certo. Vocês tem que confiar. É confiar. Tá? É... Que a gente cansa um pouco de ouvir. Tá na moda, né? Confia no processo. Mas confia... Em você. E na espiritualidade. E nessas pessoas que estão aqui pra te ajudar. Um presente da espiritualidade mesmo. Uma renovação. Mas aqui é algo, assim... Não necessariamente seja um presente palpável, né? É um presente. Algo que vem pra te... Pra te fazer bem. Há obstáculos que são passageiros, tá? Documentos. Enfim. Algo assim que vocês vão ter que resolver. Ó... De novo. Problema. Passando. Os obstáculos passando. E o sol clareando. Então, assim... O pior já passou. Tá? Aqui fala de trabalho. Pra muitos de vocês. Na casa ou trabalho. O cão. Alguém ajudando vocês. Um amigo, uma amiga. Encarnado, desencarnado. Espírito de luz. Alguém te apoiando, te ajudando. Aqui fala da paciência. De fazer as coisas... Com calma. Não querer... Não se precipitar... Devagar, né? Aqui os pássaros falam de conselhos. Fala de... Pessoas que te ajudam. Porque os pássaros aqui... Não são só dois. Tem quatro. Mas... Fala muito de reuniões. De... Pessoas... Não são influências. Mas, assim... Que te apoiam. Que te ajudam. Que te falam algo. Que te... É... Faça... Enxergar o que tem que ser feito. A atitude a ser tomada. Aqui mostra mensagem. Comunicação. Algo. Alguém chegando. Muito em breve, né? Um novo caminho. Uma nova ideia. Um novo rumo. Vocês já começando. Vocês tomando essa atitude. De seguir um novo caminho. Um novo rumo. E aqui mostra... A montanha fala do foco. Né? É assim. Porque a montanha... Não é uma pedrinha, né? Tem altos e baixos. Altos e baixos. É assim. Você vai subir. Mas você vai descer. Você vai subir. Vai descer. Então... Fala dos desafios. Não é no primeiro não. Na primeira dificuldade. Que vocês vão parar ou desistir. Tá? Porque aqui mostra... Os desafios que você vai enfrentar. Só que vocês vão alcançar o que vocês desejam. Por isso fala de ter foco. Seguir firme. E aqui mostra vocês, tá? Indo atrás daquilo que vai te fazer. Fazer feliz. Preste atenção aos detalhes. Então, assim. Não faça tudo. Né? Não resolva tudo. Não assine papéis. Sem antes pedir uma segunda opinião. É... Sem antes ler. Né? Não faça tudo que nem eu... Igual eu disse. Por impulso. Né? É... Tenha cautela. Faça devagar. Leia. Mas o essencial. Nessa nova fase. Nessa grande mudança. Nessa nova vida. Nesse início. Enfim. Pessoas te apoiam e te ajudam. E aqui fala muito sobre confiança. Vocês confiarem na sua espiritualidade. E confiarem nos seus instintos. Nos seus dons. Na sua intuição. Naquilo que vocês fazem. Gêmeos. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau.